E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS8, pessoal, a caça maquinona aqui na sua tela. O vídeo deve ser alguma coisa como GBU10 e reabastecimento aéreo, mas é, acho que vai ser isso mesmo. Nós vamos jogar duas bombinhas ali, mas o foco principal do vídeo é o reabastecimento aéreo. A ideia é só para a gente queimar o combustível, estamos com 9 mil libras de combustível. Vamos ali na frente e depois vamos fazer um reabastecimento aéreo, pessoal. F16C Viper, último vídeo de 2023 aqui do nosso canal, pessoal, espero eu. Se na data de hoje o pessoal lá do DCS não fizer nenhuma atualização, né? Mas bora lá. Vamos fazer um reabastecimento aéreo rapidinho ali, pessoal. Só configurar o negócio aqui. Deixa eu ver se o preset é esse mesmo. Bom, vocês podem ver o rádio que está naquele negócio ainda, né? Beleza, não tem problema não. Vamos desse jeito mesmo. Como eu falei, na data de hoje, eu acredito que na semana que vem deve ter uma atualização. Você vê ele, o rádio, resolver? Ah lá. Não tem problema não. Vamos sim mesmo. Vamos fazer um reabastecimento aéreo, pessoal. No caminho a gente joga duas bombinhas, só para não perder a prática. Para não ficar uma coisa só chegar atrás do avião-tanque, né? A máquina, né? Estamos aqui no mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Estamos na base de Nellis. Nessa base aqui, você vê muito vídeo de aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos. O pessoal gosta de postar vídeo dela aqui. Se não me falem a memória, esse mapa aqui foi o primeiro módulo de mapa que o DCS lançou. Depois vieram outros, mas esse aqui foi o primeiro. Tanto é, tanto é, tanto é que eu estou achando que eles estão precisando. Olha, rapaz, olha aqui. A iluminação, como é que ficou boa aqui. Ora, a Agnes pegou é bom, filho. São 6h40, parece. 6h45. Opa! Vai para lá, Pio. A luz batendo aqui no cockpit. Aqui, ó. Ficou bom. Ficou bom mesmo, aqui, ó. Bora lá, conversando fiado demais. Nosso avião tá aqui hoje é um KC-135. Vê se o peão deixou entrar na pista ali. DCS World, F-16C, Viper. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Coisa simplesinha. No SDS vão jogar duas bombinhas ali. Ok, Macebo. Isso que é o pessoal da Torque. Como sempre, o rádio aqui é daquele jeito, né? Eu acredito que na semana que vem deve ter uma atualização do DCS. Talvez eu faça um vídeo. Mas praticamente esse aqui é o último vídeo do ano, pessoal. É mesmo? A iluminação aqui do sol em relação ao cockpit. Olha como é que ficou o efeito aqui, ó. Beleza. Bora lá. Vamos decolar. Opa. Colocar um brilho aqui. Eu vou ligar aqui, senão eu esqueço. Eu gosto de ligar tudo, sem dó. Vai, Mouse. É, Mouse. Tô achando que o ano que vem você não vai passar, não. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vídeo de abastecimento aéreo. Sobe, ando, barata. Sobe, ando, barata. Grande pouso. Beleza. Tá tudo ok. Só tirar essa potência toda, que eu não pensei em desquilhar toda. E vamos continuar subindo. Melhorar isso aqui. Estamos no mapa de nevada. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Antes disso, vamos jogar duas bombinhas ali, só para não perder a prática. Esse é o último vídeo do ano. Vídeo de reabastecimento aéreo. Porque antes disso, vamos jogar as bombinhas ali, pessoal. Só subir aqui. Olha o nosso avião tanque aqui, ó. Deixa eu ver ele aqui, ó. Na câmara F2. Olha ele aí. KC 135. Amanhã aqui no mapa de nevada. Uhul. É bom demais. A textura do solo. Eu acho aqui o melhor mapa para você fazer teste de armamento. Deixa eu já preparar isso aqui. Ligar Master Armor. Ligar o laser. Vamos virar para a nossa esquerda. Enquanto isso, nós vamos ganhar na altitude. Deixa eu desligar a ski, que eu não vou usar. E para o vídeo não ficar longo, deixa eu pisar o pé na lata aqui. Beleza. Estamos a 59 milhas do nosso alvo. E o avião tanque vai estar aqui do lado. Ó. Ó que cena. Deixa eu pegar uma altitude aqui. DCS World, F-16, C-VARP. Vamos só fazer um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Mas antes disso, temos que jogar uma bomba ali. Aqui não pode perder tempo, não. Subiu, nós temos que jogar uma bombinha. Vamos lá. Beleza. Se queira botar aqui não. Para cima. Já liguei, liguei. Está tudo ok. Vamos ver a máquina fora. Samurai, esse é o esquadrão. Esse é o meu esquadrão. O avião tanque está em algum lugar aqui à nossa direita. Mais para trás, né? Está bem lá atrás. Não tem problema não. Já já a gente chega neil lá, pessoal. Só jogar uma bombinha ali. Para não ficar aquela coisa só chegar atrás do avião tanque. Tem que cumprir alguma coisa, né? Esvaziar o tanque. Tem que esvaziar o tanque primeiro. Tem que esvaziar o tanque primeiro. Vai dar cinco horas, filho. Hora Azulu, doze e cinquenta e seis. Então, são quatro e cinquenta e seis, né? Beleza. Estamos a trinta e pouco. Deixa eu ligar a Master Arma AG. Beleza. Espera aí. Para vocês verem aqui. Vou jogar duas bombas. Vou enter. No modo CCIP. Ela já está RDI. Não, CCR. Beleza. Vamos colocar o pod desse lado aqui. Beleza. Vou colocar essa tela em SOI. Beleza. Ainda estamos longe para o sensor. Trinta e pouco. Vamos dar uma luz nessa tela aqui. Esse aqui vai ser automático. O código laser. Não vou mexer. Deixa eu dar um zoom aqui. É... Mané. Ei, irmão. Você vai ver, viu? Ano que vem você vai sumir dessa prateleira aqui. Beleza. Beleza. Vamos dar outro zoom. Deixa eu só descer o sensor aqui. Espera aí. Na mão aqui. Ah, agora lembrei. Normal. Branco. Opa. Vai. Vai, sensor. Preto. Estamos a... Vinte e pouco. Beleza. Já vou travar aqui. Vamos colocar um ponte na cabeça do cara lá. Beleza. Vamos tirar esse zoom aqui. Só esperar chegar ali para a gente jogar as bombinhas, pessoal. O avião tank está logo ali. Já, já a gente vai lá, pessoal. A ideia é só para esvaziar um pouco o tanque aqui. Para ficar mais realista possível. Aí, ó. Já está... O sol já está batendo em toda a área. O sol já está em alta, filho. Isso aqui no país terceiro mundo é o seguinte. Deu cinco horas. O sol está no horizonte. Levanta, parceiro. Que a cama está esquentando. Deixa eu só tirar esse piloto automático aqui, pessoal. Beleza. Travadinho. Armamento ok. Tudo ok. Duas bombinhas. Já, já as bombas descem. E como é bomba laser, toma cuidado para o laser não ficar mascarado, né? Naquele esquema. Bomba descendo. Lá vai, bomba. Lá vai, bomba. Quer ver? Beleza. Aí, gira um pouquinho para a esquerda. Depois para a direita. Ali, ó. Eu tirar o zoom. O laser está no automático. Olha lá. Laser no automático. Vamos ver se é a serra. Na mosca. Ó. Na mosca. Beleza. Desligar esse aqui. Desligar esse aqui. Desligar esse aqui. Volta para cá. Beleza. Pronto. Já. Já esvaziou o combustível. Já vamos apertar o pé aqui para achar o avião-tanque. Se não me engano, o preset do rádio é 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto. 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 É alguém em casa aí para enxame o tanque? 22 mil pence. 350. Iaiaiai. Isso vai ser problema. Não estou lembrado de ter configurado essa velocidade, não. Iaiaiai. Entendeu essa opção? Eu corto o vídeo aqui agora ou encara a situação. 350, você está louco? Iaiaiai. Pera aí, pessoal. Só apontar para o rumo ali para ligar o Takan. O Takan. Pera aí, se ele está à minha direita, significa que ele vai passar na minha frente. Pera aí, que é só na cara aqui. Sabe o que eu estava pensando aqui? O F-15E Striker tem uma lente no capacete. Eles podiam colocar esse recurso em todas as aeronaves. Tem bem que esse pessoal assa dificuldade em tudo aqui. Estava pensando isso aqui na hora que eu estava fazendo o pré-teste aqui. Pera aí, eu vou configurar o Takan. No meu caso aqui é 11x. Enter. Sobe. TCN. Beleza? Ele está à minha esquerda. 38. Beleza. Vamos tirar o Stain daqui. Eu gosto do Bingo aqui, em vez daquele monte de coisa no Road. Beleza. Ele está à nossa esquerda. Ele está indo para a esquerda aqui. Ele está a 32. Agora sim, pessoal. Vamos fazer o Revo. Está escutando o Takan aí? Olha o sol na cara. Falou 22, né? Já estou vendo ele. Já estou vendo ele. Já estou vendo ele. Não sei se vai dar para ver. Está bem aqui no meio do Road. Com toda essa luz ali. Estou vendo um pontinho preto ali. Ah, 21 milhas. É ele mesmo. O bom é enxergar alguma coisa a 20 milhas. É só no DCS mesmo. Ai, ai, ai. Estou vendo um pontinho ali, pessoal. É ele sim. Vamos fazer o Revo agora. Pera aí. Deixa eu adiantar outra coisa aqui. Nossa senhora. Esse mouse. Abriu o compartimento de combustível ali. É ele sim. Está a minha. Aquele aqui no mouse. Dá para vocês ver aqui. Esse mouse amarelo. Nesse sol batendo na cara. É o nosso avião-tanque. Está tudo ok aqui? Não. Desliga isso aqui. Isso aqui. Não precisa mais, não. Não. Ele está a minha esquerda aqui. Está vendo o pontinho preto aqui? É o avião-tanque. E eu estou aqui. Todo, todo. Do velocidade e massa. Do jeito que eu estou indo aqui, eu vou passar por ele, que não é um jato. 9 milhas. É ele está cruzando a nossa frente mesmo. Opa! Sobe barata! F-16C vai para... Vamos fazer um reabastecimento aéreo aqui, pessoal. Na data de hoje, eu estou querendo que esse seja o último vídeo que eu gravo, viu? Vamos colocar só um pouquinho de combustível, pessoal. Estava olhando lá no fórum do DSS, o pessoal está reclamando que o reabastecimento aéreo do F-15 é uma eternidade. Eu ouvi o cara falar lá que gastou uns 15 minutos. Ixi! Você está com sorte, viu? Se você for pegar os dois, é... O combust... O tanque interno e mais dois tanques de combustível, viu? Realmente é uma eternidade, viu? Reabastecer o F-15 é uma eternidade. Mas que negócio! Depois que você recha o tanque, você esquece. Esquece que precisa reabastecer, viu? Bora lá, bora lá. Olha o nosso... KC-135, está logo ali na frente, né, pessoal? Descesso hoje! F-16, C-Viper! Reabastecimento aéreo! Na data de hoje, eu estou querendo que esse seja o último vídeo do ano, pessoal. Olha que aqui as coisas mudam! Eu estou achando que na semana que vem tem um... Tem uma atualização, viu? Do DCS. Mas eu acho que vai ser mais para o lado do Apache. É, mas fazer vídeo na semana de Natal é foda, né, pessoal? Aí, como é que está? Já é iluminado aqui. Já é são que horas mesmo? Cinco horas e quase cinco e dez já, viu? Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Eu não sei por que aquele cara está naquela velocidade toda ali. Seis mil libras. Armamento desligado. Tudo ok, tudo ok. Rapaz, ele está uns trezentos e tanto, viu? Ele falou trezentos e alguma coisa, viu? Eu acho que aquela velocidade está errada, viu? Não pode, viu? É que eu vou reabastecer na vela cidade daquela. Pera aí, pessoal. Só chegar no avião tanque ali. Parece que o cara hoje está afim de cooperar, não. Opa, finalmente. Ele endireitou ali. Quando ele sai da curva, porque vai... Opa, pode vir agora. Beleza, vamos chegar ali nele. Olha lá ele lá, ó, pessoal. Vamos dar... Não vamos dar folga, não. Vamos deixar o passo apertado aqui. DCS World F-16 C-Varper. Vamos fazer um reabastecimento aéreo aqui, pessoal. Já estamos com seis mil libras. A ideia é colocar... Se não me engano, eu acho que dá nove mil libras. Aí, ó. Um tanquinho externo que não vale nada e mais um interno. Dá nove mil libras é algum... Alguma coisinha. Deixa eu chegar nele ali, pessoal. Porque senão o vídeo vai ficar uma eternidade. Já está grande. Ah, mas com esse sol aqui dá até vontade de ficar aqui em cima, filho. Olha lá. Mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Pera aí, pessoal. Deixa eu fechar a boca aqui, senão eu passo ali. Agora sim, vamos trabalhar com o desvoto. Olha como é que ele está suave ali, né? Suave, né? Você vai ver quando chega lá perto a briga que é. Esse ano eu só tive problema com o Reva. Só com o F-16. Eu não sei o que foi que os controles ficou meio complicados. À noite nem se fala, filho. Realmente, está 300 e tanto, filho. Era para estar essa velocidade toda, não. Eu lembro de ter colocado menos. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu tentar fazer um Reva aqui, pessoal. Bora lá. Naquele esquema, devagar e sempre. Só chegar mais perto ali para pedir autorização. Esse caboclo aqui é meio complicado aqui, filho. Está vendo o texto ali à minha direita? Pode falar. Chegar perto de um avião desse tamanho, com um aviãozinho desse aqui. Como é? Dá um cagaço grande. Principalmente se você tem medo de bater nele. Deixa eu ver se ele é autorizado aqui, pessoal. Beleza, autorizou. Bora lá, bora lá. Aproveitar que ele está bonzinho hoje. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Só um instantinho. Só colocar um combustível aqui. A ideia é que seja rápido. Estou com 5 mil libras agora. Vou colocar 9. Se não me falo, é a memória, né? Beleza. Já estou vendo a luz do lado esquerdo. Está suave aqui, filho. O que foi? Dá até medo. A turbulência está ligada. Tem um ventinho aqui. Até o manete aqui. Está mais ou menos, filho. Espera aí, pessoal. Deixa eu conectar aqui. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Opa! Sai pra lá, bicho. Nem tanto. Foi só falar que o trem estava manso, né? Vamo, criança. Conecta isso aí. Obrigado. Soltou, filho. Logo na primeira. Soltou logo na primeira. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. É, stand heavy aqui tem que melhorar bastante, filho. Bora, crianças. Eu estou vendo a luz da esquerda e não estou vendo a da direita, como sempre, né? Pega! Agora é só pega lá na frente, filho. Contato. Você está tomando combustível. É mesmo? Vai, solta. Mas já? Está errado, filho. Está errado. Sete mil só? Está errado. Espera aí. Espera aí, pessoal. Isso tem que estar errado. Sete mil, por que que o outro falou que está cheio? Não está cheio, não, filho. São nove mil. Volta aqui, ô, malandro. Ó, faltava essa, filho. Espera aí, pessoal. Acabou que ele está afim de trabalhar hoje, não. Última semana do ano, não quer trabalhar. É nove mil libras, filho. Não é sete, não. Ainda tive de gastar para correr atrás dele. Ei, DCS. Só me passa vergonha. É nove mil libras. Não é sete, não. Enche o tanque aqui. O pessoal ali está doido para ir embora, né? Moleque, coloca uma coisa para ele chegar na base, hein? Vamos embora, velho. Eu estou doido para ir embora, velho. Última semana do ano, os cavoquinhos querem trabalhar, não, velho. Ei, Goiás. Olha lá, agora sim. Vamos ver se ele tenta terminar de encher o tanque aqui. Só faltava essa. Os caras não querem trabalhar, não, velho. Agora ficou bom, né? Com essa luz na cara. Agora vai no tato. Olha a luz. Nossa senhora. Agora é no tato. Espera aí, pessoal. Vamos aproveitar que a luz está ali para dificultar mais ainda. Tô enxergando coisa nenhuma. Olha onde a luz bateu, velho. Nossa senhora, velho. Agora eu estou vendo só uma sombrinha. É, você quer realismo? Vem para o DCS, velho. Espera aí, pessoal. Tô enxergando coisa nenhuma. Tô enxergando coisa nenhuma. Tô no tato. E o pior aqui, na realidade, é esse aqui, pessoal. Tem uns caboclo que diz que é piloto aí que é daqui para pior, viu? Os caras falam que é daqui para pior. A maioria, você esquece a luz ali e vai na referência. Imagina isso à noite. À noite, a luz está visível, né? Eu não sei por que ele está balangando tanto, velho. Vamos encher esse tanque aqui, pessoal. Vamos aproveitar que ele está fazendo a curva ali. Agora vai encher. 9 mil libras. 9 mil libras de combustível. 9 mil libras de combustível. 9 mil libras de combustível. Soltou. Sabe o que eu falei? Já estava quase, mané. Por que não fez um esforçivo? Vamos conectar de novo. Com curva, sem curva, subindo e descendo. Eu quero 9 mil libras de combustível. Mala. Opa. Agora sim. Sobe, sobe. Rapaz, um de nós dois está sacudindo demais. Espera aí, pessoal. Só reestabelecer a nossa formação ali. Hoje a coisa não está combinada aqui, não. A turbulência está ligada. Tem um ventinho. Quando eu falei que encheu o tanque, o cara saiu correndo. Opa, pega. Pegou? Pegou, não. Pegou, não. Soltou, filho. Que caraca, filho. Soltou de novo. Agora está sete, filho. 9 mil libras de combustível. Obrigado, amigão. Agora sim. Você pode ir embora. Eu, hein? Nossa senhora, velho. Caboqui quer trabalhar hoje, não, velho. Está difícil usar, achar piloto bom hoje. Última semana do ano, pessoal. F16C Viper. Reabastecimento aéreo. Na data de hoje, eu queria que esse fosse o último vídeo. Mas semana que vem tem umas atualizações. Eu não sei o que é que vai rolar. Naquela escala, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o like. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas olha aqui, porque nós voamos no DCS. É o simulador de voo mais realista que tem. Olha esse som aqui no mapa de nevada. Valeu, fui!